Pessoal, se vocês querem mais vídeos de Dragon Ball Online, deixa o gostei fechado. Esse vídeo aqui batendo os 10 mil gosteis vai ter o próximo vídeo com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E o Frangão me passou e a gente tá jogando. Galera, pra quem não tá ligado, esse servidor tá na fase beta. Quem quiser acessar o servidor tá tudo na descrição, você pode acessar, tá ligado? Mas tipo, pra você conseguir jogar aqui com a gente, você vai ter que ter o VIP beta, que é pra entrar no servidor, tá ligado? Mas relaxa, quem quiser comprar, compra, é baratinho. Quem não quiser, espera o servidor ser lançado. E ô Frango, eu tô com uma ideia, mano. Que ideia? Sabe o que a gente pode fazer pro pessoal que for pegando o VIP, o beta? Hã? É, como o servidor ele só tem, acho que é só 50 pessoas que podem jogar. A gente vai chamando o pessoal que for entrando no beta. Boa, do nada, eu amo essa chuva. Que for entrando no beta, do nada, você viu? Esse servidor aqui, como ele é o Dark, ele só chove e fica de noite, cara. Nunca vi isso na minha vida. Sombrio. É, sombriozaço. Então assim, deixa eu ir pro lugar aqui dentro, velho. Porque se não vai ficar chovendo toda hora, eu não vou conseguir falar o que eu quero falar. Ó Frango, assim, o que eu quero fazer é o seguinte. Cadê você? Eu tô aqui na chuva, eu gosto de me molhar. Ah, você é retardado então, né, velho? Entra aí. Me respeita, hein, né? Tá, então, ah, parou de ver, beleza, tá, então, assim... Só porque eu vim pra cá. É, então, eu também. Assim, Frango, eu tô combinando. Galera, o que vocês acham? Quem tem beta aí? É, de eu gravar, chamar, tipo, eu gravar normal e chamar vocês que tem beta pra participar do vídeo. O que vocês acham? A ideia é boa, né? Você vai chamar o pessoal pra jogar? É, ué, vou chamar os inscritos que tiverem beta pra vir jogando com a gente. Mas, Inê. O quê? Eu tô muito forte, eles não vão aguentar. Caralho, eu tenho uma coisa pra te mostrar, já que você falou isso. O quê? Eu tenho a raça Dark, você lembra? Pode criar a raça Dark. Sim, você é um Dark. O dono do servidor, ele falou pra mim, ele me explicou tudo. Quando você tá no Dark, o seu nível de força é muito fraco, quando você tá no base. Tipo, pode ver, eu tô com um com de 200, o meu com... eu nem tenho TP, né? Eu tô com o meu com de 200, o meu mais de 200, o meu SPI 200. Só que o meu STR fica em 37, o meu DEX em 31 e o meu Ui 30. 30 o quê? 30, só 30, 30. Eu tô com tudo em 200, mas as minhas outras skills não multiplicam. Uou, Super Saiyan 5! O quê? O quê? O inscrito que tem beta. Oxi! Super Saiyan 5, ó lá. Você tem que sense? Não, mano. Eu não tenho nada. Nem eu, eu não queria muito ver a vida desse cara. Eu também, mas ó, Frangão, se liga. Deixa eu te mostrar algo mais interessante que isso. O quê? O que é isso aí? Ah, mano, para, velho. Outra transformação do Dark. Cara, você tem... Você sabe o que eu falei pra você que eu tinha 30 de STR, né? Lembro. Mano, ele deu pra mim testar. Eu não tenho toda a transformação ainda do Dark. Eu tenho só até a 2, até o level 2. Mano, o meu STR, Frangão, tá em 454 mil. Mil! Quê? Mil! Mil! O meu mili-damage é de 125 mil. Mil! Você tem noção o que é isso? Mil! Mano, é muito forte, né? Mano, é exagerado de forte, Frangão. Exagerado, mano. Que isso? O Dark também tem outra forma. Se liga, essa daqui. Ó, quando eu me transformo eu fico muito fraco, mas ó, eu também tenho essa daqui, ó. Cadê? É mais forte ainda, mano. Eu fico com 909 mil de STR. Nossa, velho. 9, 9, 9, 9? Não, 909 mil. Não, pera, é 90 mil, perdão. 90 mil. Mano, é muita coisa, hein, né? Deixa eu ver aqui o outro. Deixa eu só pra eu ter certeza quanto é que é. Esse aqui é 90 mil, o outro é 45 mil. Caraca! Esse fruleleisit. O bufede é... Que é o gordão, né? Que eu fico enorme. Ele é 90 mil, velho. Vamos testar meu poder, na moral? Não, não, não. Não testa em mim, não. Não, não. Não em você, mano. Em missão. Vamos fazer uma missão. Mas, tá. Você pode fazer um favor? Fala aí. Fala pra esses caras me dar aí, né? É, fala com o dono do servidor você. Você consegue conversar com eles mais fácil do que eu, velho. Ah, mas eu sou a Sayadinha. Ele não vai querer. Eu vou ter que me resetar. É, ele me resetou. Ah, mano, que zoado. É, então, eu tava a Sayadinha e tal, eu fui resetado. Mas vamos ver a minha força. Minha força tá bem mais forte agora, mano. Se liga, vamos no arp emissões. Vamos no arp emissões? É, vamos no arp emissões. Aí, outra. O Ki do Dark não cai. Hã? Não cai. O Ki do Dark não cai. Tipo o Android? É, o Ki não cai. O Ki fica infinito. Não cai. Que bizarro. O meu Ki não acaba. Eu tô, tipo, aqui transformado e eu não perco nada de Ki. Nada, nada, nada. O Ki não acaba. Nossa, mano. É fortão, né? Eu quero isso aí. Mano, é muito forte. Eu lembro que na live eu tava tendo dificuldade pra conseguir derrotar o Kuririn, né? Vamos ver agora, mano. Ah, Kuririn. Eu até vou ver isso. Calma aí. Mano, eu quero muito fazer a saga desse verdor. Porque ele também me contou que tem a saga Dark. Eu quero muito ver ela, velho. Ah, um tapa só. O Kuririn já foi embora. Que isso? Acho que você derrota todo mundo aqui. Um tapa só. Nossa, o Escreto foi embora. Ah, eu nem ataquei ele. Não, mas ele foi pro Kuririn. Ah, ó, detalhe. O Kuririn não consegue nem me dar dano. Hã? O Kuririn não me dá dano. Como assim, mano? Ele, pelo menos, ele te bate? Bate, mas dá um de dano. Ó, eu vou treinar contra... Deixa eu ver. Vamos ver uma missão difícil agora. Eu vou contra o Border. Não, pera, ele é fácil. Mas ele dá 310 mil de TP. Vamos ver. Border? É, o Border. Ó. Border. Mano, ele... Dois tapa. Dois tapa. Dois tapa. Dois tapa. Ai, ai, ai. Eu trouxe. Não me dá dano. Relaxa, ó lá. Ai. Não me dá dano. Ai, ai. Você perdeu pra ele? Nossa, ele te derrotou, mano. Caraca. Ô, ele não me dá dano nenhum. Ai, detalhe. A vida do Dark, o dono do servidor falou que ela regenera, tá ligado? Como assim regenera? Não sei. Regenera. Fica voltando. Ó, tem um... Vamos ver aqui contra quem eu posso batalhar. Aqui vai até... Tem o céu perfeito. Depois dele tem um pui-pui. Aqui, ó. Dá burá. Dá burá. Dá burá é difícil. Deve ser mais difícil aqui. Dá 550 mil de TP. Vamos ver se eu aguento com ele. Se eu aguentar com ele, mano, é porque o Dark é muito forte, velho. Vamos ver. Calma aí, Frangão. Frangão, tô atacando três tapas, quatro tapas no da burá. Mano, ele é difícil. Ah, mano, para, velho. Eu quero isso aí, velho. Mano, quatro tapas no da burá, mano. É muito apelão, velho. Preciso disso, mano. Por favor. Calma aí, deixa eu pegar a missão, que eu nem completei a missão. Eu tô completando um monte de missão, velho. Nem tô terminando elas. Mano, quatro tapas no da burá, velho. Quatro tapas. Quatro. Você acredita nisso? Mano, que isso? Ué, onde é que eu vou pra completar a missão com ele? É que se você pegar duas, eu acho que buga, não? É, eu peguei várias. Então. Ó, porque eu tô tentando... Ai! Ai! Então deixa eu completar primeiro. Eu devo ter que completar primeiro do curirinho, deixa eu ver. Ai, hein, né? É, completei a do curirinho. Aí depois do curirinho eu fui aonde mesmo? Eu fui no Goku, né? Não lembro, eu acho que você foi no da burá direto, não foi não? Não, não, não. Eu fui no burter. É, no burter. Completei também. Eu tô bem soltadinha. Boa. Aí depois daqui eu fui no da burá, né? Deixa eu ver. Aham. Ah, o da burá bugou mesmo pra mim. Deixa eu fazer ele de novo, velho. É fácil, né? Calma. É, é fácil pra você, né? Um, dois, três, quatro tapinhas. Obrigado, da burá. Foi legal batalhar contra você. Para, mano. Eu quero amassar. Você quer batalhar também igual eu? Quero. Mano, é muito OP, velho. Eu tenho tendência a ficar muito forte. Pra algum inscrito me passar agora, começar a jogar aqui, velho, vai ter que se esforçar bastante. Porque essa raça dark aqui é muito boa. Eu só não sei se ela tá disponível ainda pra todo mundo. Então, eu também não... Mano, você completa... Oh, cara! Mano, esse cara... Ele tá muito forte. Ele tá aqui já, ó. Ó. Ele tá aqui. Ele tá no Napa. O Kuririn pra mim já é difícil. E olha que tá fácil, hein? Ah, eu vou na saga... Eu vou na saga Madin. Não, Ine, não faz isso. Tem a saga super? Sim, eu acho que... Não, eu acho não. Tenho certeza que sim. Será? Deixa eu ver. Eu vou no Goku Black. Eu vou no Goku Black. Será que aguento com ele? Dá 850 mil de TP. Ine, pare de querer ser o Goku Black, Ine. Por favor. Ah, não. Tem um cara... Ah, tá. Ô, Frango. Boa aí. 3, 4, 5... Tô contando, hein? Calma aí. Mano, se você derrotar o Goku Black... 5, 6, 7, 8, 9... 9 tapas e derrotei o Goku Black. 9 tapas e derrotei o Goku Black. Juro pra você. Não tô zoando. 9 tapas e derrotei o Goku Black. Ele não me dá dano. Mano, se... Ó, se o cara do servidor não me der, eu vou... Você vai comprar? É, eu vou ter que comprar, mano. Tem como comprar, será? Tem, deve ter. Mano, se tiver como comprar, é só comprar a Dark, velho. A Dark é a melhor... Mano, eu juro pra você, velho. Não... Sei lá, não tem nada mais forte. 800... Mano, se... Quantos... Quantos... Gente, você nem precisa mais do seu bundão. Não quero, mano. Como assim, velho? Você nem precisa, mano. É só você jogar normal. O E está orneio do poder. Ah, ele não tá pronto ainda. Eu queria tanto batalhar. Ah, mano. Que zoado. Como que eu vou fazer pra te passar, velho? Isso é impossível. Eu acho que não, velho. Tudo é possível. Tudo é possível. Até onde eu consigo fazer a missão será, hein? Ou é um que eu tô conseguindo clicar? Ah, eu fui contra o Black de novo. Um... Olha isso, Flamengo. Dois... Três... Mano, que inveja, velho. Quatro... Quatro tapas agora. Eu consegui derrotar o Black. Que inveja. Eu sei. Eu já imagino que você vai estar com muita inveja em mim. Será que esse aí liga com o Kaioken, mano? Liga? Ué. Mano, ele... É mesmo? Pera aí. E se eu comprar o Kaioken? Onde que eu posso ir pra comprar o Kaioken? Será que eu consigo comprar? Eu acho que é... Barra spawn. Nossa senhora. Frangão. Aqui tem... Frangão. Ué, era pra ter o Kaiô, não era? Eu não consigo digitar spawn, velho. Barra spawn. Pra mim não vai. Ué. Aqui será que vai pra mim? Come. É, o Kami vai. Mas no Kami não tem. Survival. Não. Warp. Spawn. Pronto, agora consegui. Tem que dar barra Warp. Ah, o Kaiô tá aqui pra mim. Ah, só que eu sou do mal, mano. Eu tenho que ficar do bem. Como é que faz pra mim ficar do bem? Deixa eu ver. Comida, tirar efeito, informações. Aqui, escolha o seu lado. Escolha o seu lado. Bem ou neutro? Eu quero ser do bem. Pronto. Ah, fiquei do bem. Você quer ficar do bem pra quê, aliás? Que eu não tô entendendo. Você vai entender agora. Ah, você vai comprar o bichano. Ah, calma aí. Ah, não tem como não, mano. Esquece. O quê? É. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Eu vou comprar só. Vou ficar feliz com o Fly mesmo. Vou ficar feliz com o Fly. Vou comprar o Fly e o Potential Lock. Já tô, aliás, graça, já. O meu kit tava bugado. Sabia? Eu também queria Fly. Ah, eu vou ficar do mal mesmo. Que se dane-se. Eu vou pegar a marca do Babidi e vou ficar mais forte ainda. Se a gente quer ficar forte, mano. Antes dos inscritos, quer ficar mais forte ainda. Porque você já vê que tem um nego ali super saída em 5. Se a gente quer ficar mais forte que eles, a gente vai ter que treinar, velho. Pronto. So back to yourself. Frango do céu. 500 mil de dano, cara. 500 mil, mano. 500 mil de dano. Ah, velho. Juro que cê. 500 mil de dano. Ô, você. Peraí, peraí, peraí. Você ainda tem aquele negócio de conseguir me avançar em missão? Tenho. Mano. Na verdade, tipo, eu posso pedir pro pessoal aqui. Pede pra eles, velho. Tenta me avançar. Tenta me avançar. Já que você não consegue. Pede pra eles. Ô, peraí, peraí. Eu vou aprender o Kicense. Vou aprender o Kicense. Já? Já, ué. Mano, eu tenho que treinar mais, velho. Você tá muito na minha frente. Essa raça do caramba também. Essa raça aqui, velho. Essa raça, velho. Nada eu que tô na sua frente demais, não. Essa raça. É muita pelona. Que isso? Mano, é muita pelona. Ah, vou sair daqui e já vou... Sei lá o que eu faço. Mano, essa raça Dark é muito OP, velho. Ô, eu vou te falar meus status no original. Se liga. No original? No original. Frango, eu tenho... Eu tenho... Aqui, ó. Modificate original. O certo é ter 543 de STR. O meu STR na base, ele é tão nerfado que ele fica em 75. Ele buga. Fica menos. Ele é negativa. Entendeu? Entendi. Então, quem quiser pegar ele... Vai vir... Vai vir tudo procurado. É, não vai conseguir ficar forte. Só vai ficar forte com o Transformer. Tipo, o quê? Meu STR tava 75, né? Agora tá 182 mil. Meu Deus. Juro pra você, velho. Não tô zoando. É tudo isso. Ó, eu vou... Eu vou dar uma warp, sei lá. Vamos ver. Warp survival. Terreno. É survival, né? Pra fazer missão. Deixa eu ver. Aham. Acho que ele te passou na missão, hein? Não passou, não. Tô no dinossauro ainda. Tá no dinossauro? Uhum. Vou pedir pra ele te passar. Ver se ele passou. Tô no saibamento agora. Ah, entendi. O quê? Ele não tá respondendo. Ah, tá. Ah, e acho que agora ele respondeu. Peraí, mandei. Tô tentando atacar o saibamento aqui. Ah, mas eu sou muito burro. O quê? Em vez de mandar uma mensagem privada pra ele, mandei pra todo mundo. Você mandou o nome, velho. Tô vendo aí. É, mandei e escrevi o nome. Quer ajuda? Ah, vai carregado. Você nem precisa. Não precisa de ajuda, velho. Eu queria nem te decepcionar. Eu acho que na forma base você acaba com o saibamento já. Não, minha forma base é fraca. É? É, minha forma base é fraca. É verdade. Se eu pegar a forma base, eu acho que o saibamento consegue me derrotar, velho. Sério? Sério, quer ver? Eu queria ver. Se liga, ó. Tá vendo? Nossa, é verdade. Olha lá. Mas você não tá indo embora? Tá, porque eu aguento ainda, né? Eu tanco um pouco, porque eu tenho vida. Saibamento dá muito pouco de dano, velho. Posso só acabar com o saibamento seu aqui? Não, não. Nem mexe. É meu. Nem mexe. A única coisa que eu vou precisar pra essa forma dar é que é colocar ponto em com. Porque a transformação dele em si já é bizarra de forte. Eu posso colocar um ponto que já aumenta tipo, sei lá, 100 mil, tá ligado? Igual, eu tenho o quê? Eu tenho 70 de STR, mano. Meu STR, quando eu me transformo, fica em 182 mil. É muito OP. Nossa. Mano, eu acho que vai custar pra alguém passar. Você pode jogar um dia na sua conta, hein? Pode, eu deixo. Mano, eu acho que vai custar pra alguém passar, mano. Se algum inscrito me passar, comenta até teu nick aí, porque eu vou fazer questão de criar uma batalha com você. Na moral. Que isso? Sério, mano, sério. É muito OP, velho. Eu posso ter esse darg aqui, velho. Batalha comigo aqui, ó. Ah, nem tem graça. Acaba com você em um tapa só. Quer ver? Ó. Ui, rapaz. Ui, rapaz. Ah, então. Eu acho que até o outro inscrito, o Gamer Advances, tem Super Sadie em 5, eu acabo com ele com um tapa só, mano. Será? E olha que o dele é o 5, né? Nem o 4. Caraca, mano. Parabéns. Não, parabéns nada. Os caras só me bufou pra caramba, velho. Nossa. Ah. Nascido. Um namego Zedinho apareceu. Acabe com ele. Mano, um tapa, frango. Um tapa, velho. Ah, ele é mó sem graça você. Mano, as missões pra mim não tem graça, velho. Não é que é sem graça. As missões pra mim não tem graça, lá. Ataque o cu. Um tapa. Ah. Desarbo. Você tá... Ainda você fica falando que você tem vontade. Se liga. Mano, quem não ficaria com vontade? Isso aqui é incrível. Eu nunca tinha testado isso aqui, velho. O meu ki não acaba, mano. O meu ki é... É, velho. É tipo... Você não precisa nem com o inferno de dinossauro, né? Não preciso, não preciso. Eu preciso só pro... Pro stamina. Você tá ligado que você mostrou do... Do androide? Que o androide o ki não acaba? Aham. Ele é um androide. O ki também não acaba. Só que o que acontece? A única coisa que acaba é a stamina. O androide é a stamina infinita, não é? Aham. Então, a única coisa que acaba na raça dark é a stamina. Ele cansa, tá ligado? Mas o ki não acaba. Nossa, Ine. Agora você me deu uma ideia que eu vou ter que fazer... Mexer o dark com o androide, hein? Eu pensei... Agora eu preciso ter falado, filha da mãe. Fazer fusão do dark com o androide vai ficar o ser mais forte do mundo. O ki não vai cair e a stamina também não. Não tem como alguém vencer isso, velho. Mano, não tem como alguém vencer, eu acho, o... Não tem como alguém vencer o dark de instinto superior. Completo, dominado? Não, impossível. Mano, qualquer instinto superior, frango.